Nesta edição, você viu que uma das maiores reservas ecológicas do estado de São Paulo fica em Pindamonengaba. Conheceu a JAN, uma entidade de jacareí que atende pessoas com deficiência intelectual e adolescentes em vulnerabilidade social. Como tornar as férias dos filhos divertida e segura. E ainda, Pindamonengaba é responsável por 70% da reciclagem de alumínio no Brasil. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens no portal reporterosetorial.com. Eu te convido a acessar e também a compartilhar. Visite a nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Pode curtir à vontade. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, e estamos agora, no novo ano, e mais pertos da volta dele, quando Jesus voltar, todo olho verá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto